E hoje vamos conhecer o GameSir T4 Kalei de um novo lançamento da GameSir que vem com controle, olha só, transparente, mas que também possui LED RGB. Então bora lá! Lembrando que tem links na descrição e olha só que coisa legal. Esse daqui eu adquiri pela AliExpress e não fui taxado, mas eu não posso garantir que você também não será. Então eu vou deixar o link tanto da AliExpress como também para você comprar de fornecedores aqui no Brasil. Muitas vezes também é importado, mas comprando pelas lojas nacionais você não vai pagar mais nenhuma taxa. Mas vamos aqui conhecer o controle e olha só o aspecto que nós temos aqui no GameSir T4 Kalei de. É um formato de controle de Xbox, mas não é um controle de Xbox, pois é. O T4 Kalei de é um controle para quem quer jogar no PC, para quem também quer jogar no Switch e no celular e até mesmo em TV Box. Que são essas as compatibilidades que esse controle fornece. E nós temos aqui um controle que aparentemente é de plástico. Você consegue perceber que essa parte aqui, ela é transparente, o que acaba sendo bem bacana. E tem gente que deixa muito controle cair no chão. Eu já acabei já fazendo isso algumas vezes também. E fez aquele barulhinho, sabe? Será que quebrou alguma coisa? Aqui a gente vai conseguir ver isso. E embora aqui seja transparente, essa parte aqui de baixo, ela é meio fosca, não totalmente transparente. Acaba sendo um material aparentemente diferente. Eu não posso confirmar para você se ele é um controle de plástico ou de acrílico, mas ele tem uma construção rígida. E na parte aqui de trás, nós temos esta textura aqui que facilita para caso a sua mão ficar transpirando, não ficar escorregando. Porque como ele é liso, e aí ficar escorregando com essa texturinha ajuda mais para que isso não aconteça. Aqui atrás também nós temos esses botões de atalho que já já eu mostro para você como é que a gente consegue configurar. Na parte aqui de cima, temos a sua porta de entrada do tipo C, para assim a gente conseguir fazer a conexão. Já que esse controle, ele não é sem fio. É a cabo. É um cabo de dois metros, então dá para você colocar uma determinada distância. Eu gostaria que fosse maior, porque se você me acompanha aqui no canal, já deve ter visto eu trazendo o Game Sur G7. E o G7 tem um cabo de 13 metros, enquanto aqui vem um cabo de 12 metros. E você precisa ficar em distância maior, talvez outros controles da própria marca sejam uma opção mais interessante para você. E um outro detalhe aqui também, na parte da entrada, que é o seguinte. Você está vendo aqui como é que é essa entrada. Quando eu coloco aqui, beleza, de boa, ele entra porque é o próprio cabo do controle. Só que se você utilizasse um cabo externo, possa ser que não entre, porque ele tem uma forma aqui muito limitada para a sua entrada. Eu vou utilizar, por exemplo, esse OTG, e olha só o que vai acontecer. Ele não entra, por mais que eu tente, ele fica aqui parado, não ocorre a conexão, porque o corpo dele acaba sendo um pouquinho mais largo do que a entrada que nós temos aqui. É um ponto negativo, na minha opinião. Embora seja um cabo de boa construção, você pode até mexer nele, não tem problema não. Não quebra por dentro, ele tem esse formato que acaba sendo bem ajustável. Mas se ele acabar ficando ruim, é necessário comprar um original. Posso ser que tenha algum paralelo que dê certo? Sim. Mas, no geral, a forma tem que ser igualzinho ao que nós temos aqui. E já vou aqui ligar ele. Vamos ver como é que é. Eu estou com um computador já próximo de mim. Então, eu vou conectar aqui e você já vai ver o que vai acontecer. Olha só. O controle, ele é RGB. Ele tem essas LEDs. E olha só como é que fica. Fica um formato bem bacana. Tem como você utilizar. Com a LED ativada, como também desativada. Você pode utilizar sem essa LED ficar aparecendo. Além disso, é possível também mudar os formatos dessa LED. Você está vendo enquanto eu passo aqui, que modificou. Como é que eu faço isso? Aperto aqui no botão M. E no analógico esquerdo, eu passo da direita e para esquerda para os formatos que nós temos aqui mudar das LEDs. Você pode ver que alguns ficam duas cores distintas. Outro, a LED fica tendo uma suavidade, mudando de uma cor para outra. Tem esse formato degradê também. E tem outra maneira de você também conseguir personalizar ela, que é através do seu aplicativo. Aqui no GameSir T4 Kaleide, nós temos o aplicativo T4K, que a gente consegue baixar no próprio site da GameSir. Eu vou deixar o link também na descrição, caso tenha dificuldades em conseguir encontrá-lo. E já vou até abrir aqui ele para mostrar para você como é que ele é. Aqui dentro do programa, você vê em perfis e tem a possibilidade de você colocar três perfis salvos. As personalizações que você fizer aqui dentro, caso seja três pessoas, por exemplo, que utilize o mesmo controle, cada um pode utilizar um perfil específico. Eu vou vir aqui, então, em configurar. E aqui nessa primeira parte, eu faço o mapeamento. É interessante dizer, a maioria das configurações que eu consigo fazer no controle, eu posso fazer no aplicativo. Só que no aplicativo fica mais específico, na minha opinião, algumas modificações. Entre elas, é o que eu vou te mostrar agora. Voltando aos botões de atalho, como é que a gente consegue ativar eles? Da seguinte maneira, eu aperto aqui o botão M e vou, por exemplo, pegar aqui o RT como exemplo. Vou apertar, então, aqui nele. Ele começou a LED a piscar. Então, eu aperto agora o botão que eu quero que ele fique como atalho. Eu quero, por exemplo, o Y. Apertei o Y, vou apertar o RT novamente, sem apertar no M, só o RT. Beleza. É para agora o RT ficar com o botão Y como atalho. Mas nem sempre eu vou conseguir confirmar isso aqui no controle. Pelo aplicativo, eu consigo confirmar e também fazer as modificações nesta área de mapeamento. Então, você vê aqui que deu certo. O Y está aqui aparecendo como vermelho. E se eu clicar aqui em cima, eu posso modificar para qualquer um desses atalhos que aparecem aqui. Isso não acontece só com os botões de atalho, não, tá? Eu posso modificar até os botões normais para algum outro comando em específico. E caso eu queira apagar pelo próprio controle, eu aperto o M, aperto o botão de atalho novamente e só apertar o botão de atalho, vai parar de piscar e assim ele foi apagado também o atalho que eu deixei em alguns dos dois botões. Já aqui na área de sticks, eu posso modificar a sensibilidade do analógico. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você pode depois fazer isso daí. Eu acho legal desmostrar essa parte de gatilhos. Aqui no gatilho também, eu posso modificar pelo programa, mas essa parte eu acho legal fazer aqui no controle, que é o seguinte, ó. Você vai ver que na logo, dependente do botão que eu aperte, não faz diferença nenhuma. Ela continua desta maneira. Mas olha o que vai acontecer agora. Eu vou apertar o botão M e vou apertar o RT, por exemplo. Você vai ver a logo piscando de uma maneira diferente. Vou apertar aqui. Você viu que a logo apertou mais rápido aqui no Game Surge? Novamente. Mais rápida ainda. Novamente. Olha como está piscando agora demais. O porquê isso aconteceu? É porque nós temos aqui no Game Surge T4, o Kaleide, a possibilidade de utilizar a função de nível de sensibilidade. O tempo de resposta acaba sendo mais rápido quando a sensibilidade acaba sendo maior. Desse formato ao qual eu acabei de te colocar aqui, você vê que agora eu aperto o RT, olha só como a logo, ela muda. E por que ela está mudando? Ela está mostrando como é que está a sensibilidade dele agora. E não somente isso. A gente vai conseguir ver isso aqui no programa. Olha só, eu vou vir aqui na parte de gatilhos, nós temos a parte esquerda e a direita. Eu vou apertar aqui o botão esquerdo, bem de leve, e você vai ver que quase não modifica muito ali. Vou fazer bem de leve também agora no RT. E olha só, como a numeração não aparece como estava no esquerdo. No esquerdo a gente consegue ver a numeração mais de boinha. Aqui no direito isso não acontece. Por quê? Porque a sensibilidade está maior. Então, quanto mais eu der uma pressionada, mais rápido ele vai conseguir fazer um comando. Diferente do que acontece, olha na esquerda como está no formato normal, eu apertando, e agora na direita, rapidamente, ele já sobe, ele acaba indo para a barra extrema, que é por conta dessa função. Essa função não funciona apenas nos gatilhos. Nos gatilhos eu estou utilizando apenas o programa como base para mostrar a diferença para você. Só que você consegue colocar até no botão A. Digamos aqui no A. Se eu for apertando, olha só, ele piscando. E agora quando eu apertar aqui, olha como é que fica, já modificando também. Então é algo legal, um diferencial para mim, que o T4 Kaleide trouxe. Gostei, achei legal, parabéns GameSir, porque essa função é muito boa para quem, por exemplo, joga jogos em FPS. Então se você precisa de um tempo de resposta mais rápido, o T4 Kaleide consegue fornecer isso para você. Mas vamos para um outro diferencial que nós temos aqui, que são as suas luzes. Pois é, aqui esse RGB, como eu já informei, você pode modificar por aqui, mas aqui no programa, você tem aqui as pré-definições, que eu vou fazer algumas mudanças para você ver. Esse aqui é o formato fluxo, esse daqui é o formato arco-íris, você vai vendo que a cola praticamente fica sólida, vai mudando de uma forma bem uniforme. Temos o formato pulso, formato equilibrado, acho esse formato aqui bem legal, e o formato alarme. Normalmente eu não consigo ativar o alarme aqui no controle, é mais no programa, mas ele existe. E eu gosto de deixar, por exemplo, aqui, vou deixar o fluxo, vou mudar aqui para o fluxo, e olha só que legal, eu posso fazer isso em qualquer pré-definição, mas aqui neste formato, eu posso modificar uma cor em específico, então você está vendo como é que está a cor aqui, eu vou pegar aqui o azul como exemplo, e digamos que eu queira deixar no amarelo, eu pego aqui nessa parte da bolinha, coloco aqui em amarelo também, posso deixar mais claro, ou mais amarelado mesmo, deixar mais barato preto, então eu escolho como eu quero deixar. E olha só como já mudou, ficou agora um pouquinho diferente esta área, até mesmo a parte do botão da Home, da Game Sur, ele diz que é possível modificar, mas como você vê aí, para mim continua a mesma coisa, mas enfim, eu posso também, está aqui esse formato, você vê que fica bem suave, a maneira que está, vou até mudar para um outro, vou colocar aqui no formato arco-íris, para você ver sempre a cor mudando. Se eu vir aqui nesses quadros de chave, e colocar o pause, essa cor, ela vai ficar travada, no vermelho, eu posso deixar a cor travada, e fazer também as modificações de cores, se eu quiser. Agora muitos podem estar pensando, mas Eliseu, como é que eu vou conseguir conectar esse controle, por exemplo no celular, ele não é sem fio, ele é a cabo, como é que a gente faz? A gente utiliza isso aqui, utiliza o OTG que eu falei no início do vídeo, como é que funciona? Vou pegar aqui o controle, para você ver como é que é. Controle não, vou pegar aqui o celular, falando tanto de controle, que acabei falando controle. Vou entrar no joguinho, enquanto o joguinho carrega, o que eu faço? Eu pego essa parte aqui do OTG, e coloco na porta, onde seria a porta de carregamento, que no meu caso, eu tenho aqui um aparelho do tipo C, então você precisa comprar um, que seja conforme o seu aparelho. Coloco aqui, tem que ser um aparelho Android, lembrando isso, o iPhone, então provavelmente não vai funcionar, para você conseguir utilizar esse controle. Agora eu vou pegar a parte do cabo, e vou colocar aqui. Nesse momento, ainda não vai funcionar o jogo, porque o jogo ainda nem carregou, mas eu vou colocar aqui então, e vou esperar o jogo carregar. Assim que o jogo carregar, você já viu que já fez a conexão, eu volto com vocês. Pronto, o jogo carregou aqui, vou deixar mais próximo da câmera, para você ver, e olha só, tudo que eu faço aqui no controle, acontece no jogo. São todos os jogos que eu vou conseguir fazer isso, Eliseu? Não, não será todos os jogos. O jogo precisa ter compatibilidade, para você controlar, utilizar um controle nele. Emuladores é mais tranquilo, você realmente vai conseguir utilizar controles nele. Mas os jogos normais, um Free Fire da vida, tem aqueles truques, tem como fazer, colocando algum programa, mas eu não vou indicar nada disso. Possa ser que funcione, eu não testei, em jogos que são realmente compatíveis, como aqui, Tower of Fantasy, você pode jogar sem problema nenhum. Através do aplicativo, e também do próprio controle, a gente pode também modificar as vibrações. No caso do controle, você aperta o M, coloca para cima, e quanto mais para cima você colocar, olha, está vibrando aqui, você está vendo, né? Ele vai modificar os níveis. Temos um total aqui, de quatro níveis, para modificar a vibração. Eu posso aqui, pelo programa, modificar as vibrações, para um lado em específico, eu posso deixar um mais alto, e um outro mais baixo, coisa que aqui pelo controle, isso não é possível. Você também pode modificar o tempo de ociosidade, se você deixar lá o controle paradinho, e não mexer nele, ele desliga automaticamente. Você configura, de um a 20 minutos, aqui pelo aplicativo. Então, você vem aqui em luzes, lá no final em suspender, você vai apertando, e vai modificando aqui, os minutos, ao qual você quer deixar, ou também, deixa ele desativado. desativado. Então, são essas, as características, que nós temos, aqui no Gamesur T4 Kaleidi. Achei ele o controle legal, ele vai ser um diferencial, principalmente, para quem quer jogar no Switch, e ainda com o formato, de controle de Xbox, né? Já quando o assunto é o PC, se você tem dúvida, entre ele, ou como por exemplo, o Gamesur G7, te diria que os dois, tem um ótimo custo-benefício, tem uma ótima qualidade, a tecnologia até deles, né? São semelhantes, em relação aos botões, e o analógico, mas o G7, acaba tendo um cabo maior, do que nós temos aqui, no T4 Kaleidi, mas poxa, esse LED também, acaba sendo algo bem legal, de se ter no controle, Agora, deixa para mim, nos comentários, o que você achou dele? Curtiu? Esperava alguma coisa a mais? Está a fim de comprar um? Então, lembra, que tem links na descrição, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus! Tchau, tchau!